Fala, batateiro! E aí, cara? Seguinte, olha só, ninguém disse que o desafio seria fácil, né? Disse, porra, muito simples, grava 30 sacadas por dia e tá tudo certo. Pô, isso simples não quer dizer que é fácil, mas eu tô adorando esse desafio com o meu grupo de mastermind de postar um conteúdo que vai revolucionar o seu mindset de empreendedor, o seu mindset de batateiro pra que você realize o seu sonho de montar o seu negócio. Então, olha só, eu quero que você pense de uma forma um pouquinho diferente do que você tem que pensar. Talvez o que eu te trouxe até aqui não te leve pro próximo nível. E se você quer entender exatamente como você pode iniciar o seu projeto de fato, como tirar o seu sonho do papel, como você pode fazer pra dar simplesmente o primeiro passo, hoje, mais à tarde um pouquinho, eu quero que você fique atento aqui nos meus canais, nas minhas mídias, que eu vou te explicar um conteúdo bem interessante como você vai fazer isso com o seu projeto, como você vai tirar o seu sonho do papel e tornar realidade. Então, a gente se vê mais tarde um pouquinho. Até daqui.